Está tudo de pé de ar. Meu Deus do céu. Chuvendo gelo. A horta do pai caiu tudo. Olha lá as telhas lá da galinha. Está indo tudo. Olha. E as telhas do vizinho caindo tudo. Estendeu tudo na casa da vizinha. Está a casa da vizinha. Está vendo? Está a porra. É doida. Gelada essa água. Está a péssima. E a água. Está a péssima. Estou se sentindo. E é que está a péssima. Estou me ajudado.